O asno, também conhecido como burro, jumento, jegue e jirico, é um equídeo de tamanho médio, forcinhos e orelhas compridas, utilizado desde a pré-história como animal de carga. O que muitas pessoas não sabem é que esses animais são territorialistas e já foram muito utilizados para guardar rebanhos de coiotes, lobos e outros predadores. Com coices potentes e uma mordida forte, os burros já foram vistos atacando javalis, raposas, hienas e até mesmo um camelo. Do outro lado temos a sucuri, também conhecida como anaconda. Essas são as cobras mais pesadas do mundo. Essas cobras podem facilmente atingir o comprimento de 8 metros e podem pesar até 230 quilos. Comumente, as grandes sucuris irão se alimentar de bezerros, animais de médio porte e grande porte, como capivaras e outros animais. Essas predadoras podem engolir até um boi inteiro, dilatando até três vezes o seu diâmetro para engolir sua presa. Embora os encontros de jumentos e sucuris não sejam frequentes, neste vídeo podemos ver o momento em que uma sucuri abatia um jumento. Essas cobras, em seu habitat natural, se tornam quase invencíveis. Colocando ele. Olha aí, olha. Cadê a espingarda agora para dar um tiro, fila da puta? Olha aí, olha. Olha lá os olhos do bicho. Algumas pessoas chegam no local, mas nada pode ser feito para ajudar o pobre animal. O jumento luta pela vida, mas a cobra é mais forte. Depois dessa, uma sucuri irá procurar por outro lugar sossegado para digerir sua refeição. A digestão de uma grande presa pode durar até um mês e, nesse período, a cobra fica vulnerável, pois mal conseguirá se movimentar. Olha aí o burro sendo sucuri, pegou o burro aí, olha. Olha aí o bicho te rebatendo aí. Tá na garganta aí, tá enforcando aí. Mas me diga aí, já presenciou algo desse tipo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.